Bom dia a todos para quem é novo no canal meu nome é Mila hoje nós vamos fazer o nosso tutorial desse Bracelete é um Bracelete bonito ele é feito com cabochão e com miçangas de número 8 miçangas de número 15 super do e o fecho eu usei um fecho bem simples ele é muito bonito ele é um pouco durinho e ficará dessa forma meio do ladinho mas não é difícil de fazer não ele é fácil de fazer certo para quem é novo por aqui chequem o canal nós temos muitos vídeos com certeza vocês gostarão de algum deles se vocês gostarem deixem seu joinha se inscrevam no canal pois o canal crescendo eu terei mais oportunidade de fazer mais vídeos para vocês ok então vamos para a lista de materiais vou deixar aqui nós vamos precisar de de miçanga miçangas de número 15 vamos precisar de miçangas de número 11 e aqui eu usei duas cores e eu usei e esse essa cor de coral para fazer aqui o meio veja que no meio deles aqui tem uma coral e aqui no centro eu usei cabochão cabochão ele tem essa parte parte que é mais é ondulada e a parte de trás é retinha e tem dois buraquinhos de cada lado dois aqui e dois aqui e eu usei esses cabochão saque no meio e o fecho eu usei um fecho bem simples eu usei um um lobster a gente vai precisar de um queimador de linha ou um isqueiro o isqueiro faz o mesmo trabalho nós vamos precisar de uma tesoura vamos precisar de um alicatinho em caso de emergência vamos precisar fazer também de agulha e eu usei agulha número 10 e linha linha para joalheria ou linha para pesca aqui e aqui está a cor eu usei torro e é dessa aqui número 11 e aqui e o super du azul e o papel e aqui o cabochão 17 milímetros com dois buraquinhos essa é a cor outra melão é a missão e é a missão e eu usei da mil e a galvanizada dourada e a número 11 essa aqui também as três são da mesma cor eu acho que eu passei tudo para vocês certo mas eu vou deixar a lista de material em inglês também aqui nós temos um cheque cabochão e que é 7 milímetros nós temos 15 e nós temos 11 e dois diferentes cores então vamos dar o início ao tutorial de hoje e nós damos o início com uma número 8 e nunca do chão prestem atenção para sempre colocar do lado certo então chega porque aqui esse lado ele é reto ele é flat e aqui ele é onduladinho então vocês vão fazer isso até o tamanho ideal do pulso de vocês uma miçanga um cabochão uma miçanga número 8 um cabochão e assim até o tamanho ideal do pulso de vocês assim e aqui no outro buraquinho voltamos colocando também a de número 8 e dessa forma e façam assim até o final e voltamos para fazer a próxima parte aqui aqui eu já terminei o tamanho ideal do meu pulso eu falei querendo escapar e aqui onde estava a primeira número 8 eu vou colocar novamente que a minha escapou aqui damos dois e aí e 2 e sim e a pontinha ficar assim e aqui eu vou cortar E aqui uma pontinha, para que a linha não escorre aqui, certo? Eu vou passar aqui, não vou pelo outro lado, eu vou passar aqui, assim, não passei nada errado, sorry. Tem que vir pra cá, para esconder a costura. Esse nozinho que damos ali, e puxa bem. Agora, não vamos mais precisar da número oito, mas vamos precisar do superduo. Eu estou aqui, eu pego dois superduos, eu vou precisar da número onze também. Número quinze, sorry. Uma número quinze. Dois superduos, e uma número quinze. Saímos aqui, eu entro novamente pelo cabochão, e saio somente pelo cabochão, dessa forma. Puxo, e a superduo ficará aqui, assim. Novamente, número quinze, duas superduo, e uma número quinze. Passo somente pelo cabochão, assim. E puxo. Vocês farão isso até o final. E eu volto em seguida para fazermos a segunda parte. Ficará assim. Aqui eu já fiz uma parte, ele fica tortinho assim, mas não se preocupe, depois ele se ajeita. Eu saí aqui, no último buraquinho do cabochão, passo pelo número oito. Desço pelo cabochão, e começo aqui a segunda parte. Assim. Uma número quinze. Dois superduos, e uma número quinze. Assim. Não passo por dentro do número oito, passo por volta. Entro pelo cabochão, e saio pelo cabochão. E puxo. Faremos isso a volta toda. Exatamente como fizemos do outro lado. Entrando e saindo pelo cabochão, ok? Façam também essa parte, e nos encontramos no final dela. Aqui eu já terminei os dois lados. Eu saí com a linha aqui, mas de número oito. Agora, eu vou pegar seis miçangas de número onze. Eleva, não. E entro aqui no buraquinho de cima. Sim? Aqui eu pego uma número quinze. Um superduo, e uma número quinze. Fifteen no, and superduo. E entro aqui no outro buraquinho. Assim. Ficará assim. Aqui eu pego uma número quinze, número onze, e número quinze. Fifteen no's, and eleven no's. E entro aqui no buraquinho de cima. Ficará assim. Vocês vão fazer isso até o final. Fifteen no's, and superduo. E passo entre as duas aqui. Aqui eu pego número quinze, número onze, e número quinze. Fifteen no's, and eleven no's. E entro aqui. Vocês farão isso até o final do bracelete. Dessa forma, ok? Nos encontramos no final. Aqui eu já fiz a parte de cima. Coloquei aqui as miçangas e o superduo. Agora aqui, na parte de baixo, eu coloco seis miçangas de número onze. E entro aqui, de número oito. Assim. Vou girar. Aqui eu coloco. Mais seis. Seja o número onze, leva não, e entro aqui. Assim. Dois, deixa eu ver se eu coloquei certo. Seis, tá certinho. E aqui do outro lado, faremos da mesma maneira. Uma número quinze, um superduo e uma número quinze. E entro aqui no outro superduo. Assim. Número quinze, número onze e número quinze. E entro aqui no outro superduo. Certo? Exatamente da mesma maneira que fizemos a parte de cima. Façam até o final. E nos encontraremos aqui pra fazer a outra parte. Eu já terminei os dois lados. Saí com a linha por esse lado do superduo. Aqui eu vou colocar seis miçangas. E entro aqui na de número oito. E passo também por essas outras de número onze que aqui estão. Assim. Aqui nós vamos usar somente as de número quinze agora. Eu vou pegar seis, número quinze. E de novo. Saí aqui e entro aqui. Sim? Não, acho que seis é muito. Sorry. Only four. Ok? Aqui vou pegar mais quatro. Saí daqui e vou entrar nessa do meio, nessa número onze que aqui está. Assim. E puxo. Assim. Aqui eu pego... Uma, duas, três e quatro. Entro aqui. E assim. Mais quatro. E entro na de número onze. Assim. Na do meio. E puxo. Vocês vão fazer esse zigue-zague até o final. E eu volto para fazermos a outra parte. Aqui eu já terminei de um lado. Vamos fazer do outro. Aqui eu ainda tenho que colocar mais quatro. E entro aqui na segunda. Não na primeira, mas na segunda de número onze. Sim? Vou passar pelas restantes de número onze e saio aqui de número oito. Aqui eu já vou fazer uma parte do fecho. Então, eu vou precisar de... Quinze miçangas. Vivo de número nove. Aqui. Vivo de número nove. não. Saí por esse lado do número oito e entro pelo outro. Assim. Aqui eu vou passar por todas elas novamente, pra dar um reforço, até sair na de número oito. Assim. E voltando pela de número oito e passando pelas de número onze, que estão aqui embaixo. Eu vou girar, porque fica mais confortável. Assim. E saio aqui no penúltimo. Aperto bem. E aqui começamos novamente. Quatro missangas de número onze. Entro no superduo. Quatro missangas de número onze. Número quinze. Entro. Lá de número onze. E vocês farão exatamente da mesma maneira que fizemos aqui do outro lado. Ok? Termine e voltamos para fazer a parte central. Aqui eu já quase terminei a outra parte. Aqui eu tenho quatro missangas de número quinze. E vamos entrar aqui na segunda missanga de número onze. Aqui eu vou rodar. Vou passar pelas missangas de número onze, até sair na de número oito. Vamos ver se dá pra ir de uma vez. Deve ter um nozinho ali, ok? Passo por essas três. Temos que sair na de número oito. E aí? E saio. Pôr mais essa de número onze e venho aqui na de número oito. Aqui eu vou colocar o fecho. Eu vou usar um fecho simples. Vou pegar quatro missangas de número onze. Ou fecho. E mais quatro. Passo novamente. Saímos aqui. Entro pelo lado oposto da número oito. Assim. Vou passar por todas as missangas novamente. Para que o fecho fique bem reforçado. Assim. E volto. Por aqui novamente. Passando pelo de número oito. Agora aqui vamos fazer o centro. Certo? Como aqui eu não tenho duas missangas de número oito. Tenho apenas uma. Nós vamos passar direto por qualquer um dos buraquinhos. Certo? Essa aqui vai ficar dessa forma. Eu entro aqui. Passo por essa. Não. Não passo não. Aqui eu vou pegar cinco missangas de número onze. De número quinze. Only fifty nose now. Cinco. Eu vejo se ele vai dar certo no meio. A cinco. Sempre façam dessa forma. Vai ficar muito. Então, colocamos apenas quatro. Aqui eu vou colocar uma cor diferente. Pego uma de número onze na cor diferente. Mais quatro. Assim. Saímos por esse lado. Eu vou entrar aqui na próxima número oito. Assim. Puxo. Assim. Entro aqui pelo número oito do outro lado. Assim. Pego mais quatro. De número quinze. Passo por essa de número onze que está aqui no meio. Puxo. Assim. Pego mais quatro. E entro pela número oito. Que está ao lado. Assim. Ela ficará assim. Certo? Acho que deu uma vira-volta aqui. Peraí. Peraí. Assim. Ficará assim. Aqui eu volto pela de número oito. Passo por dentro do cabuchon. E já saio aqui do outro lado. Assim. Apertando bem. Para que ela fique bem centralizada. Certo? Aqui faremos o mesmo. Quatro número quinze. Uma número onze. E quatro número quinze. Assim. Saímos desse lado. Entramos aqui do outro. Pelo número oito. Assim. Puxo. Entro aqui no número oito. Sempre apertando bem. Pego mais quatro. Número quinze. Passo por dentro da de número onze. Puxo. Sempre trabalhando da forma que for mais confortável para vocês. Passo por dentro da de número oito. Pego mais quatro. Assim. E entro aqui no de número oito. Somente no número oito. Assim. E puxo. Para não ficar assim. Passo. Pelo número oito. Que está aqui ao lado. E por dentro do cabochão. Até sair na próxima número oito. Vocês farão isso. Olha, né? Roscou aqui. Só um minuto. Prestem bem atenção na linha para que não enrosque. Vocês farão isso até o final do bracelete. Certo? Se vocês não entenderam, volte. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Aqui eu já terminei o bracelete. Ele ficará assim. Ele não fica reto. Ele ficará assim porque é muitas idas e vindas. E espero que vocês tenham gostado. Eu não coloquei nessa. Também não coloquei nessa outra. Deixa eu só ajeitar aqui para... Para que ele fique bonitinho. Eu sempre entorto ele com uma caneta. Aí ele fica redondinho. O fecho. Foi um fecho simples. E aqui está o bracelete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Subscrevam no canal. Pois assim o canal cresce. E eu poderei fazer mais vídeos, mais tutoriais para vocês. Ok? Até o próximo.